Música Bom, e a adolescência é uma fase em que ocorrem muitas mudanças, né? Surgem os questionamentos, a curiosidade, a vontade de conhecer e de experimentar o novo, mesmo sabendo dos riscos. Esta semana, a repórter Michele Bacillari e o cinegrafista Fernando Pessoa vão mostrar que nessa descoberta, adolescentes pegam caminhos que muitas vezes não tem volta. A primeira reportagem da série Juventude Perdida fala do uso de drogas que é cada vez mais comum na adolescência. Ele conheceu a maconha e se apaixonou pela maconha e veio à dependência. O final de histórias assim nem sempre é feliz. Meu filho foi assassinado há 27 anos. Você há de imaginar que a casa cai na cabeça da gente, você fica sem o chão. Por quê? Por quê? E as perguntas não têm respostas. Talvez a única resposta, para quem sobreviveu, está nas escolhas. Este homem, que não vai mostrar o rosto, conheceu as drogas quando era adolescente. Daí em diante, o tempo passou depressa demais. Eu nem acredito que eu estou com 50 anos. Sabe, dentro da gente, assim, o espírito parece estar jovem ainda. Mas eu perdi os dentes, né? Estou com cirrose, aliás. Eu tenho perda de peso, perda de peso por causa da cirrose. Então, teve muitos agravantes, né? Fiquei muito ferido com a droga. O último levantamento nacional de álcool e drogas, feito pela Universidade Federal de São Paulo, mostra que no Brasil, 4% dos adolescentes já usaram maconha pelo menos uma vez. E mais da metade usa o entorpecente todos os dias. Outro dado relevante é que 17% dos adolescentes conseguiram maconha na escola. E um a cada 10% é dependente. E a cocaína é a segunda substância mais usada pelos adolescentes. Pais, acordem. Coloquem regras e disciplina nos seus filhos. Aumem os seus filhos com amor exigente. Às vezes, os pais, os avós, os cuidadores dele, quando vai tentar impor, já não consegue mais, porque isso muitas vezes não foi construído desde lá de criança. E aí eles já se sentem autossuficientes, já sentem que eles podem dar conta da sua própria vida. Eles querem sentir novas sensações, ter novas experiências. Em alguns casos também, devido a algum conflito em casa, algumas dificuldades que são difíceis de serem sentidas e suportadas. O uso de drogas faz o adolescente pensar que dá para viver sem limites e nem percebe que está percorrendo um caminho que pode não ter mais volta. É que num piscar de olhos, ele não é apenas usuário, mas também traficante. A partir de agora, a gente vai mostrar o primeiro destino dessa jornada, que fica atrás daquele muro alto onde a disciplina não é uma opção. Do lado de dentro, em vez de nomes, números. Agora os menores fazem parte das estatísticas do regime socioeducativo do Estado. Uma rotina bem diferente. Você sabe que lá fora você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser, jogar bola no que você quiser. Aqui é tudo horário certinho, organizado. É uma coisa que eu não sou acostumado. Perdi um bom pedaço do meu passado, da minha infância. Perdi um bom pedaço. O relato é de um adolescente de 17 anos que conheceu as drogas aos 12 anos de idade. Para apagar o que consumia, ele começou a traficar. E aos 16 anos, veio parar na Fundação Casa. O irmão mais velho, hoje com 18 anos de idade, repetiu a mesma história. Os dois convivem juntos na unidade, onde recebem semanalmente a visita do pai. A força que o seu pai te dá te ajuda? Às vezes ele sentava com nós, às vezes começava a chorar. Aí falavam para nós que essa vida não é boa. Porque a maioria das vezes eu não ia brincar, jogar bola. Aí eu ia roubar. Às vezes você começa a usar maconha. Aí você vê que você não está tendo uma quantidade de dinheiro para comprar. Aí você vai se envolvendo no tráfico para poder ter mais. Aí é um ciclo vicioso. Nós também conversamos com esse adolescente que aos 15 anos de idade foi detido pela primeira vez. O motivo? Tráfico de drogas. Agora, aos 17 anos, ele voltou para a Fundação Casa pelo mesmo ato infracional. Você vai lá e você está usando droga. Aí você conhece o dinheiro. Você vai lá e conhece o dinheiro. Do dinheiro, você conhece o tráfico, você conhece o assalto. Você vai lá e vai roubar. Aí vai subir, né, senhora, até que aconteça alguma coisa com você. Acho que é até o livramento que eu estou aqui, né, papi, que Deus mandou aqui para pensar. Não sei, né, senhora. Você não sabe onde põe a cara. E a tristeza que dá, né, porque o filho, num lugar desse, sem necessidade, que não tem precisão, né. Se fosse uma criança que passa fome, né, que tem necessidade, que não tem pai e mãe para apoiar, até a gente dá um desconto. Mas no caso dele, não, meu moleque não precisa de nada disso. A gente fica tristecido todo dia, né. O que passa na cabeça? Lembra de quando eu era criança? Agora a expectativa é nova vida. É, com certeza. Agora eu tenho exemplo, né, duas vezes já. Então agora ter a cabeça firme e buscar o melhor para a vida dele, né. E pensar também no pai e na mãe, né, que o pai e a mãe não merecem sofrer, assim, também, por causa dos filhos, né. Mas nem sempre é tarde demais para colocar um ponto final no vício e na realidade paralela de quem vive em meio às drogas. Quando ele já pensa assim, nossa, eu quero ajuda, eu quero ficar bem. Esse aí realmente já está, assim, lá na frente, pensando em tratamento, né. Porque aí tudo aquilo que você puder proporcionar, oferecer, ele vai, ele vai abraçar. E a família junta? A família participativa, a família presente, a família que vem na reunião, que tem um entrosamento com a gente, que se aproxima mais dele, que tenta entender mais o seu filho. Isso aí também é a chave fundamental para o sucesso do tratamento. As drogas que levam ao tráfico, que leva ao mundo do crime. Mas nem todo crime é cometido por causa do uso de entorpecentes. Esse é o assunto da nossa próxima reportagem. São histórias como essas que a gente vai mostrar ao longo de toda a semana aqui na tela do SBT Interior. E como a Michelle disse, amanhã a gente vai abordar, né, a reportagem é sobre adolescentes que entraram para o mundo do crime. Então não perca. E aí E aí E aí